Olá, minhas flores! Tudo bem? Como é que passaram de olho novo? Tudo certinho? Vocês notaram alguma coisa de diferente? Retoquei minhas luzes. Fiz um vídeo pra mostrar pra vocês como eu fiz o processo das luzes no papel. Só que não ficou tão bom assim. Bom, eu vou falar um pouco do que eu falei lá no vídeo. Há um tempo eu fiz um vídeo com retoque de raiz, né? De luzes, com a touca. Quando o meu cabelo era bem descolorido, eu só coloco uma imagem pra vocês. Bom, fui fazendo isso durante um tempo, depois que eu descolorei essa parte toda do meu cabelo aqui. Conforme foi crescendo, fui fazendo luzes, 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 até que chegou mais ou menos por aqui assim. As luzes, né? Como vocês podem ver, eu tô por aqui. O que cresceu durante um ano e quase dois anos que eu fiz esse processo. Eu cansei de touca. Eu não faço mais com touca, porque o cabelo tá pedindo arrego. A touca, ela estraga bastante o cabelo, o atrito. Por mais que a gente tome cuidado, todo aquele processo de puxar, sempre caiam os fios. E meu cabelo tava super ralo, agora que ele deu uma enchida, deu uma encorpada. Eu quis evitar de ficar usando touca. Aí o único jeito que eu tinha era fazer com papel. Daí, é a segunda vez que eu faço e tô assim, maravilhado. Só que assim, dá muito trabalho. Então eu como profissional, como todos sabem, eu tenho salão. Eu aprovo 100% a prática do papel. Sendo que tem muitas pessoas que ainda recriminam o uso do papel alumínio. O papel alumínio, ele, com o calor, né, da cabeça, ele pode esquentar demais e fazer com que o processo fique... Tem uma reação química que pode estragar o cabelo. Então tem que tá sempre de olho. Quem não tiver opção, usa touca, mas quem puder, tá, pagar o profissional, fazer e quando chegar lá optar por fazer com papel, uma pessoa que saiba fazer com papel, é bem melhor. Então eu fiz esse videozinho assim, mais ou menos, pra mostrar pra vocês como eu faço o processo aqui do com papel. Que muitas meninas me perguntaram, e eu falei, se eu não vou fazer, porque vai ter muita gente fazendo cagado em casa. Mas eu não vou mostrar, porque o com toco aqui é super fácil. As pessoas já erraram, já vieram me falar, manchei o cabelo, o cabelo ficou alaranjado. Por mais assim que eu explique lá no blog e tal, tudo bem que aquele vídeo, eu não quis, na época eu não quis muito divulgar o que eu usava, com medo de, sei lá, na minha cabeça passou várias coisas, ah, eu vou perder meus clientes e tal. É pelo contrário, né, eu ganhei muito mais clientes com esses vídeos que eu falei assim, na medida das minhas técnicas e tal. Então, gente, cuidado, muito cuidado. Eu fiz o vídeo pra vocês, pela curiosidade de vocês, mas tenha muita consciência do que vocês vão pensar em fazer, porque é um processo muito arriscado, tá? O risco de manchar é muito grande, você ficar com a raiz toda dourada, alaranjada, o papel escorrer, sair do lugar. Então, esse vídeo é só por curiosidade mesmo, então, cuidado, tá? Então, esse vídeo eu usei a água oxigenada de 40, da Amandie, mas pode ser qualquer outra marca. É outra marca que tenha, assim, um ativo hidratante, um ativo que trate seu cabelo durante o processo. Eu usei o pó de descolorante da L'Oreal Platinum Precision, não gostei dele, tá? É só a primeira vez que eu tava usando ele, que eu costumo usar um descolorante muito bom, o da Vela, do Light, né, tem o da Kerafios, tem vários descolorantes muito bons no mercado, sendo que esse da L'Oreal é só ilusão, porque deixou meu cabelo bem amarelado. Como vocês vão ver no vídeo, ficou bem difícil, ficou bem complicadinho. O pó de descolorante vocês podem comprar de preferência azul, de pó azul, tá? E que clareia acima de 7 tons, de 7 a 8 tons, porque vai ter um clareamento super eficaz, tá ok? Bom, aí eu separo a plaquete, separo com o pó de alumínio, separo a agulhinha de crochê, pente, cambucinha com pincel, mistura a água oxigenada com pó de descolorante. Daí eu faço a mistura, a mistura tem que ficar bem consistente, não tão duro, né, mas não tão mole também, pra não escorrer. Daí eu faço a divisão do cabelo, divido o topo, um quadrado aqui e as laterais aqui, assim. Daí eu faço quatro divisões. Daí pra poder ter acesso, pra eu conseguir ver atrás o que eu tô fazendo, eu tenho um espelho na minha frente, eu coloco uma tábua de passar, uma mesa, qualquer coisa que vocês tenham a altura certa, e outro espelhinho, assim, que vocês consigam controlar a posição dele, que fica em tazinho. Daí, com isso, tá ok, porque vocês precisam ter acesso aqui atrás, né, precisa ver. E aí, quando eu começar a divisão, eu vou costurar, vou fazer uma mecha assim, outra não, outra assim, outra não, com a agulha de crochê da largura que eu quero, eu costumo fazer fina. Daí eu divido o cabelo em duas partes, quando eu faço, assim, uma mecha grande, aí eu divido no meio e faço esse aqui com papel alumínio e outra parte com outro papel alumínio. Pra eu conseguir alcançar bem a raiz e o papel ficar posicionado certinho, assim. Daí eu passo com a plaquete, a plaquete da base, segura, passa o produto com a ajuda do pincel, depois é só fechar a trouxinha do papel alumínio e pregar, né, com, prender com uma presilinha, com aquelas, aqueles, ih, me dá um branco agora, aqueles biquinho de pato, pequeno. Prendedores, né, prende pro papel não escorrer, conforme a gente vai mexendo a cabeça, aí o papel vai caindo, que tá molhado, né, com, parece um sabão, ele vai escorregando. Então você prendendo ele fica fixo. Daí você dá uma, uma distância assim de dois dedos e faz mais uma divisão e costura, vai lá e prende, não sei o que, dois dedinhos e de dois em dois dedinhos vocês vão pegando uma mechinha e costurando. Até completar toda essa parte aqui de trás. Aí daí você vem aqui pro lado, faz, 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 completou, aí faz, 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 completou. Começa de trás pra frente. Gente, a última coisa que você vai fazer é a franja. Porque essa divisão tem que ser assim, porque essa parte de trás é a parte mais fria da cabeça, demora mais a pegar o produto. E essa área aqui é a parte mais quente. Geralmente a mais quente é essa área aqui, ó. Principalmente a perda da orelha, porque pega super rápido. E aqui assim até demora mais um pouquinho. Quando chegar nessa parte aqui da frente, você não vai mais precisar do espelho. Fica vendo no espelho. O espelho, é, na trás e na frente, é só pra poder ver essa parte aqui de trás. Você poupa essa dificuldade e olha somente pra frente. Quando eu, eu acabei a parte aqui de cima, porque eu fazendo em mim, demora muito mais que uma hora essa parte aqui toda de trás. Demora bem mais que um processo que eu faço em clientes minhas. Então assim, quando eu acabei, eu já pus a mão aqui embaixo assim, porque eu tava esquentando um pouquinho. Eu já fui olhando no espelho, já fui olhando assim, ó, pegando a raiz. Já fui vendo assim, pô, já tá pegando uma cor legal e tudo. Eu fui pro lavatório e já fui tirar. Aí tirei toda a parte que já tinha clareado e completei a parte de cima. Tudo. Aí eu sempre olhando, é, por exemplo, aqui as laterais que eu fiz primeiro com esse topo. E o topo sempre vai ficar, né, mais tempo, porque foi o último a ser feito. Então pra ficar com uma cor bonita, sem ficar aquele amarelado, aquele laranjado horroroso que ninguém gosta, tem que ficar de olho no processo da descoloração. É ali que vai dizer a cor do seu cabelo. É ali que decide tudo. Não adianta você depois ficar passando no desamarelador, não sei o que, tal, tal, tal. Porque se o cabelo tá laranja, você vai ter que descolorir outra vez. Não tem jeito. Então, assim, você vai tirar o... vai dar uma olhada, vai abrir um pouco o papel, né, vai dar uma olhada pra ver que cor tá atingindo. Sendo que pode ser que engane, porque como tá com pó azul ou branco, eu não sei, dependendo do que vocês comprarem, vai dar a impressão que ele tá mais branquinho. Até, até no caso do pó azul, vai tá dando a impressão que ele tá mais azulado, assim, um tom acinzentado bonito. Quando você lavar e secar, é outra coisa. Então, assim, tem que deixar ficar bem clarinho mesmo, pra dar o tom bonito das luzes depois quando secar o cabelo. No meu caso, no meu vídeo, não deu muito certo. Tive que separar algumas mechas aqui desse lado aqui, pra poder descolorir de novo, com outro pó descolorante que eu tô acostumada a usar. Daí eu tentei matizar com um produto que eu recebi, que é da... Que é de um Orkut, que me adicionaram, falando que tem esse produto, pra matizar cabelos louros, né, cabelos alaranjados, que ficam com uma cor bonita. Só que o meu cabelo não deu certo. Me mandaram pra eu fazer resenha, só que eu tô, assim, meio que sem saber o que fazer, porque com o meu cabelo, meu cabelo ficou azul. Tive que passar de um pão de resíduo. Daí eu verifiquei uma outra forma, pra usar, sem que o cabelo fique azul ou verde, né. Porque também meu cabelo, é... Meu cabelo é muito claro, pra estar usando ele puro. Assim como o queratão puro também, eu não sabia como usar. Depois eu apliquei com o creme branco, como eu faço com o queratão prato. E deu um resultado legal, assim, amenizou, machizou legal e tudo, e... Sendo que ainda ficou amarelado, essas mechas que eu particularmente não pegou direito. Ficou uma hora agindo, mas não pegou. Daí depois eu fiz uns retoques, fiz mais umas mechinhas assim, só pra tirar o amarelão. Eu fiz a escova inteligente aqui na franja, né, tá baixinha, tá bonita, tá legal. Tô analisando aqui o queratão mesmo, que eu tô acostumada. Porque eu fico com medo do meu cabelo ficar azul, né, então... Tem... Eu tô tendo todo um processo de adaptação com esse produto, né. Mas mesmo assim eu quero agradecer a pessoa que me enviou. É... Assim que eu souber a maneira certa de usar, assim, bem eficaz, eu vou fazer só um post, uma resenha sobre esse produto. Eu quero... Ainda experimentar formas com antes pra vocês misturando com creme, vendo o tempo de ação direitinho, vendo em que tom de cabelo ele é legal de usar e tal, a pessoa usa pra mim mais clientes, uma mechinha no cabelo acima, um pouco mais alaranjado, pra ver o resultado dele. Enfim, meninas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É... Eu fico um carinho, né, pensando aí que vocês sempre estão me pedindo, ajuda e tal. Então, eu espero que tenha matado a curiosidade de vocês. Até uma próxima. Um beijão. Feliz 2012. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.